As Suas Fantasias Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas, bravo, bravo Arquicambalhotas, hipercambalhotas, bravo, bravo Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz E os jovens vão ter de piz E os jovens vão ter de piz No intervalo tem cheirinho de macarrão E a barriga ronca mais do que um tuvão Quero um prato, cê tá louco Quero um pouco, cê tá chato Só um pedaço, cê tá gordo Deu-te-mordo, seu palhaço Olha o público cansado de esperar O espetáculo não pode parar Vinte piruetas, trinta piruetas, bravo, bravo Olhe piruetas, maxi piruetas, bravo, bravo Sobe ao céu, fura, calota e tomba de bumbum Que a patota grita mais um Que a patota grita mais um Ai, minhas costelas, já tô vendo estrelas Bravo, bravo Ai, minha cachola, nunca vou dar bola Bravo, bravo Lona, nuvens, tomba no hospital Uma piruetas, uma cabriola Uma tambalhota, nunca vou dar bola Que o pessoal deliria Fiqueiro rito, ultravioleta, bravo, bravo Bravo